Esse vídeo é pra você que vem aqui pra Beberibe e não sabe aonde se hospedar Vou dar três opções aqui pra vocês Três partes de Beberibe que é como ele se divide, vamos dizer assim né Nós temos aí vários tipos de viajantes e agora você vai ver qual tipo de viajante você se encaixa Nós estamos aqui na parte do centro, que é a galera que vem mais de ônibus Porque o ônibus vem, para aqui na rodoviária e aí você tem as opções de pousadas por aqui Elas são automaticamente mais baratas As pousadas que oferecem café da manhã tá na faixa de R$100 por pessoa e R$150 o casal Bom Gabriela, e quem fica aqui no centro? O grupo de viajantes, se você se encaixa nesse, comenta aqui, o grupo A Esse é o pessoal que vem de ônibus, para na rodoviária, automaticamente vai estar sem carro E aí você precisa ir pra praia, você só quer curtir os lugares, fazer passeio e tudo Você quer uma pousada mais barata, só pra dormir mesmo e guardar as coisas, sabe? Então aqui no centro você vai ter mercado próximo, restaurantes, praça, que lá também tem umas barracas de comida Ponto de táxi, mototáxi também, pra você poder ir pras praias Vai ser o ponto de apoio à sua pousada aqui no centro Que aí você vai conseguir ir pros mercados e pros cantos que você precisa de pé, né? Só pra ir pra praia que você vai precisar pegar o táxi Que a praia mais próxima daqui é a de Morro Branco, fica 4km Essa daqui é a entrada da cidade, a avenida principal Atrás de nós já tem supermercado Tem uma pousada aqui Nessa rua direto, local pra almoço Aqui também tem local pra almoço Então ali fica o Miolo, onde tem mais pousadas também Assim que você entra na cidade E os locais que eu falei pra vocês De farmácias, mercados, tudo que vocês precisam Você que vai decidir se você quer uma pousada Só pra você dormir, guardar as coisas e ficar o dia inteiro fora Curtindo o que a cidade oferece Geralmente essas pousadas não tem piscinas Elas são mais simples, não tem área de lazer É somente os quartos mesmo Tem a segunda opção Que é quando você quer vir pra curtir o hotel O resort E aí você quer passar mais tempo ali Na piscina De boa Sossegado Sem sair muito, sabe? Essa parte aqui A parte da feirinha do Morro Branco Nós estamos É linda essa vista aqui E nessa rua Que é onde tem as pousadas Desse lado Desse lado também Aqui são opções de pousadas mais perto da praia Próxima a feirinha de artesanato Então daqui você pode ir pra praia a pé E curtir os passeios As falésias O pôr do sol Tudo que há de bom Aqui no Morro Branco Se você vem com a família e não quer sair Quer curtir um local Que tem tudo incluso Não quer ter trabalho nenhum Tem a parte dos resorts Lá na Praia das Fontes 7km Há inclusive comida Tem parque aquático dentro Show A praia é pé na areia mesmo Você sai do resort Já tá na praia Nós saímos lá da parte de cima Do Morro Branco Onde eu mostrei pra vocês Que é perto da feirinha E agora nós estamos indo aqui Pra parte do Marina Estamos indo beirando praia Mostra aí E temos a terceira opção Que é você alugar uma casa de praia Isso aí é quando você vem mais em grupo Porque aí você vai no mercado Faz as compras Faz a comida em casa mesmo E geralmente sai mais barato Porque a casa de praia Comporta mais pessoas Já tem a piscina ali E geralmente essas casas São bem próximas A praia Ou seja Você quer bem mais liberdade Sobre o que eu falei pra vocês A importância do carro Caso vocês queiram se hospedar Aqui no Marina Na maioria das ruas São assim ó Caso de um lado Caso do outro Não tem mercado Farmácia Nada próximo Mas não pode ter Aquelas mercearias Menores né Aí a faixa de valores aqui O final de semana Fora de temporada Mil e oitocentos reais Pra você vir e ficar Três dias aí E eu também peguei Uns telefones aqui Pra gente se informar O ano novo Foi alugado aqui Por oito mil e quinhentos reais Três dias também Então aí Dá pra você se planejar bem Pra você vir A casa de praia É uma ótima opção A maioria das casas aqui São bem legais Tem piscinas São bem próximas Aqui do mar Então dá pra você Trazer tudo Traz bastante comida Pra não precisar Estar saindo né Tem um pessoal também Que vende ônibus Aqueles van né Alugado E aí vem todo mundo Então é bem bacana Se planeja Que dá pra fazer Uma coisa legal Aqui por Morro Branco Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Essas são algumas opções Que você pode estar Se hospedando Aqui em Beberibe Não se esquece De deixar o seu like Compartilhar E me seguir lá No Instagram Viaje com Gabi Até o próximo vídeo Tchau